Estados Unidos do homem que não morreu com a injeção letal e agora será morto com um outro tipo de método que inclusive é considerado como uma tortura pela ONU. Está marcado para amanhã a execução no Alabama, nos Estados Unidos, de um homem que foi condenado a morte por meio de asfixia por gás nitrogênio. É a primeira vez que esse método vai ser utilizado nos Estados Unidos. A data está em uma sentença de 10 de janeiro, na qual um juiz do Alabama negou o recurso da defesa do Kenneth Smith, um homem de 58 anos, para não levar adiante a execução. O Smith, ele matou uma mulher em março do ano de 1988. O assassinato foi encomendado pelo marido dela, um pastor, segundo a acusação. O homem, nesse caso, o marido, ele se suicidou após o assassinato da esposa. Em 17 de novembro do ano passado, o Smith sobreviveu a uma tentativa de execução por injeção letal. Ele ficou amarrado em uma maca por mais de uma hora, enquanto os policiais tentavam, sem sucesso, encontrar uma veia boa o suficiente para receber o veneno. A justiça e a defesa diz que Smith sentiu dor física e psicológica e desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático devido a isso. Nossa, que história. Que história impressionante essa. É uma história, assim, é macabra, né? Porque você tem alguém que está lá no chamado corredor da morte, que é como eles chamam popularmente. Esse homem não consegue morrer, não morre. E, enfim, as pessoas lá não conseguem que ele morre e agora tem que se submeter a outro tipo de método por asfixia. Por falar em método por asfixia, aqui no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal já descobriu, né? Um bom método. Não a polícia, mas aqueles policiais que mataram o Genivaldo sabem bem como se pode matar alguém asfixiado. O Brasil, infelizmente, tem esse método. E ainda hoje se discute se foi ou não tortura. Fazendo aqui uma comparação, porque são gases, né? A mesma coisa que aconteceu lá com o rapaz, fumaça, gás nitrogênio. Lá, aqui era outro tipo de gás, era gás lacrimogênio, né? Spray de pimenta. Spray de pimenta, que foi utilizado para matar o Genivaldo. Mas o método é o mesmo. Então, basicamente, a mesma coisa. A Nanda...